De todos os jogos lançados nos últimos anos, Overwatch com certeza foi um dos que mais teve impacto na indústria de games. O jogo foi lançado em 2016 e desde então colecionou vários prêmios. O mais expressivo deles dá pra citar o Game of the Year, que é o prêmio dado ao melhor jogo do ano em 2016. O mais legal desse prêmio é que o Overwatch é um jogo apenas multiplayer, não tinha uma campanha, era só mesmo o multiplayer e mesmo assim ele ganhou de vários outros títulos muito importantes daquele ano. E é óbvio que a Blizzard tem os números e sabe que o seu jogo é um grande sucesso e ela precisa, claro, se aproveitar desse sucesso todo que o game fez pra criar novos conteúdos e continuar mantendo em alta essa nova IP, né, que é o Overwatch pra eles, que é o primeiro jogo de FPS que eles têm. Então sabendo disso, a Blizzard quer expandir o Overwatch, quer fazer novos jogos do Overwatch, assim como ela fez com outras franquias que ela tem aí já estabelecidas no mercado. Então nesse vídeo aqui eu trago pra vocês informações de um produtor executivo da Blizzard que deu uma entrevista e ele fala exatamente sobre isso, quais os rumos do Overwatch, quais os planos deles e tem uma informação muito legal, eles já estão desenvolvendo um novo jogo para o Overwatch. Então antes de começar, já se inscreve aqui na central caso você goste desse conteúdo da Blizzard e também deixa o seu like se você gosta do nosso conteúdo. Então bora lá. Bom, vamos começar falando então sobre a intenção da Blizzard com o Overwatch. Ela viu que o Overwatch teve um grande sucesso, que as pessoas se engajaram no game, que a história do game é ampla, apesar de não estar dentro do jogo em um modo história, o jogo tem um universo por trás que pode ser muito bem explorado, assim como foram feitos em outros jogos da própria empresa. A Blizzard até comentou em uma entrevista que ela pretende fazer com o Overwatch exatamente o que ela fez com o Warcraft. O Warcraft, todo mundo sabe que é um grandioso game, teve o Warcraft o primeiro, teve o segundo, depois teve o Warcraft 3, o Warcraft ele tem inúmeros livros, mais de 10 livros, já teve até filme, que é uma coisa que seria muito legal também pro Overwatch. Teve jogo de tabuleiro, tem cartas colecionáveis, então o Warcraft é um universo da Blizzard que ela criou e assim ela foi fazendo novos jogos, foi fazendo novos conteúdos e é exatamente isso que eles querem fazer com o Overwatch. O produtor executivo da Blizzard, Alan Adam, ele deu uma entrevista e falou os planos deles sobre o Overwatch e também sobre outras IPs da própria Blizzard. Ele comentou exatamente isso aqui ó. Em termos de abordagem da Blizzard para jogos em dispositivos móveis, muitos de nós nos últimos anos mudamos do desktop pra muitas horas jogando em dispositivos móveis. E temos muitos de nossos melhores desenvolvedores trabalhando em novos títulos para celular em todas as nossas IPs. Alguns deles estão com parceiros externos como o Diablo Immortal, muitos deles estão sendo desenvolvidos apenas internamente, e teremos informações para compartilhar sobre eles no futuro. Então a Blizzard acaba de confirmar que eles estão fazendo jogos mobile para todas as suas IPs, né? Quais são essas IPs principais da Blizzard? Tem o Diablo, o Warcraft, tem Starcraft e tem o Overwatch. Na BlizzCon desse ano a gente teve aquele anúncio do Diablo Immortal pra celular, então já foi o primeiro game que ela revelou já estar quase perto do seu lançamento. Durante a conferência o jogo levou um grande hate, depois quando o trailer foi postado no YouTube a gente teve milhares de dislikes. Há alguns planos para fazer isso playable no PC ou é isso estrictamente mobile para sempre? Há alguns... sim, o plano atual é estar no mobile, tanto Android e iOS. Nós não temos nenhum plano no momento para fazer PC. Vocês não têm telefone? Sim, vocês todos têm telefone. A galera odiou a forma que a Blizzard mostrou esse jogo para celular, porque basicamente eles fizeram um novo jogo e não vão lançar para PC, vai ser apenas mobile, né? A maioria da base de fãs da Blizzard é de PC, então tirando o jogo do PC e deixando apenas restrito ao mobile, fez a galera dar um hate gigantesco nela. Além desse jogo para celular do Overwatch que está sendo desenvolvido já pela Blizzard, a gente pode falar um pouco sobre quais os outros jogos e os outros gêneros que ela pode se aventurar no Overwatch. A primeira coisa que eu penso é, eles podem criar um MOBA, estilo Heroes of the Storm, porém com o Overwatch. Eles já fazem lá na Blizzard uma espécie de teste com isso, porque vários heróis do Overwatch estão no Heroes of the Storm, por exemplo. Então eles poderiam criar um jogo totalmente novo do Overwatch, MOBA. Seria muito legal e eles poderiam criar mesmo para o eSports também, já que é um grande foco da empresa hoje em dia. Eles poderiam criar isso e bater de frente, sei lá, com o Dota, também com o League of Legends, porque pensando assim, o Overwatch tem heróis muito legais. E o Heroes of the Storm que eles têm já está meio datado, é um jogo que quase ninguém joga, passa despercebido. É muito difícil você ouvir um amigo seu falando que é fã e joga todo dia Heroes of the Storm. É uma parcela muito pequena dos jogadores. Outra coisa que todo mundo pede, até porque a Blizzard faz muito bem isso, quer contar histórias nos seus curtas. Os curtas são muito bem feitos e sempre que vem um, vem uma história incrível, vem uma animação muito legal. É pedir um modo história. Já pensou se o Overwatch tivesse um modo campanha com cutscenes, com uma história envolvente, você entender sobre vários personagens, conhecer novas coisas? Ia ser muito incrível. Então, na minha percepção, um Overwatch 2 seria sensacional, mas ele não poderia vir como o primeiro jogo. A Blizzard até comentou que o primeiro Overwatch que eles fizeram foi um aprendizado onde eles podem expandir agora esse universo para vários modos. Para criar um Overwatch 2, por exemplo, para fazer o jogo mobile que eles estão fazendo também, já está em produção. Então, o Overwatch 2 seria incrível se eles trouxessem junto com ele um modo campanha. Porque a história tem que estar dentro do jogo. Fora do jogo é legal, só que a gente não consegue saber tudo, demora muito para sair. Então, na hora do desenvolvimento, eles já desenvolverem para estar dentro do jogo, seria muito legal. Com essa declaração de novos jogos, novos projetos, eu fico pensando se não é por isso que a Blizzard está deixando um pouco de lado essa questão de conteúdos para o jogo atual. Eles estão criando conteúdos novos, mas eles não se arriscam, eles não saem da mesmice, é sempre a mesma coisa. O herói vai sair de 4 em 4 meses, os mapas saem de 3 em 3, vai ter eventos repetidos. Então, será que não é por isso que eles estão mantendo o jogo com esses conteúdos mais sazonais e sempre sem mudar muito radicalmente? Porque eles estão trabalhando em novos projetos, já pensando num novo Overwatch para PC, trabalhando nesse jogo mobile que a gente não tem nem ideia de como vai ser? Bom, a gente não sabe, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui o que você acha, se gostou dessa notícia do Overwatch mobile. Se você quer mesmo um Overwatch 2 com um modo história, é só comentar e a gente debate junto nos comentários. Lembrando, se inscreva aqui na Central para não perder os vídeos, ativa o sininho, deixa o like também que ajuda bastante na divulgação do vídeo e até mais. Valeu, fui!